Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é que eu fiz um número com o site Microsoft Fala Estimulador 2020, com a QPS na Citation, vamos secundar para o canal para passar um pouso em T Florianópolis conquistando a Passo Funko no Rio Grande do Sul, com a Papasierra, Grima, Charme e Ficor Oficial condição para pushback, vamos iniciar a viagem Florianópolis ground, Cessna, Papasierra, Lima, Charly, Victor, request taxi for south departure with Yankee Cessna, Papasierra, Lima, Charly, Victor, taxi tuned and hold short of runway 14 using taxiway and Lima, Bravo, Bravo Contact tower on 122 decimally when ready Taxi and hold short of runway 14 via taxiway and Lima, Bravo, Bravo, Cessna, Lima, Charly, Victor Tchau 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 Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos procurar aqui. Olha o caralho. Então, vamos lá. Eu vou pegar o que é que é que é que é que é isso que... Ah, não, eu não acredito que vai ter cola. Isso, cara, isso é o que não pode acontecer, cara. Ué, eu vou que colar agora. Ué, eu vou que colar agora. Ué, eu vou que colar. Ué, eu vou que colar agora. Ué, eu vou que colar agora. Ué, eu vou que colar agora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.